O aumento no número de casos de coronavírus registrados entre fevereiro e março deste ano trouxe impactos para as unidades hospitalares de Santa Catarina. Muitas registraram crescimento das despesas, pois tiveram que contratar pessoal temporário ou empresas terceirizadas de mão de obra para prestar atendimento em UTIs para a Covid-19. Outras tiveram que contratar emergencialmente serviços de transporte para transferir pacientes devido à lotação dos leitos. Para ressarcir os hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde por essas despesas extraordinárias, o Governo do Estado publicou uma medida provisória, que agora vai ser analisada pela Assembleia Legislativa para ser transformada em lei. Publicada no dia 23 de abril, a MP nº 238 autoriza o Executivo a fazer o ressarcimento, desde que sejam atendidos alguns critérios, como a comprovação de que o número de profissionais de saúde vinculados ao hospital era insuficiente para o atendimento da demanda de pacientes, a comprovação de que a contratação se deu com base no valor de mercado e a demonstração de que a contratação de pessoal temporário ou de empresa terceirizada era a medida mais apropriada para prestar atendimento em saúde naquele momento para os pacientes. A medida provisória já está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento, onde os deputados deverão fazer a análise da admissibilidade da proposta.